Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem as novinhas, vai! Fica de... Ai, ai Fica de... Vai, senta aqui Vai, vai, vai Vem as novinhas Senta aqui Esquenta na palca Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta na palca Senta aqui Senta aqui Todo 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 rá Gente, se tenham piré Mas papá, papá Sete aqui Vou настроir znote Pس EDMÉS PAUSE Hoje arrebenta com a titacadinha Dobi, dobi, dobi Hoje arrebenta com a titacadinha Papo reto, mano Ele que puxa a tropa DJ é cincera, é piranha Melhor papo pra caralho